Gente, continuando aqui mostrando a casa, o chalé chanerbeck. Vamos ver essa parte aqui de trás da casa, tá? Pra vocês conhecerem. Que maravilha, que casa linda, bem projetada, bem pensada pra aqui na serra. Olha aqui como é que é a vegetação, né? Como é que ela é até muito bem cuidada, né? Toda, toda parte de natureza, de arborização. Tem um caramachão aqui, tá iluminado já pro Natal. Com aí, todo com plantas, flores, né? Da região. Um espaço pra você sentar, curtir aqui o friozinho, certo? Um momento aí, rostoso. Olha, um espaço pras crianças, né? Um playground pras crianças brincarem, né? E aqui, olha aqui como é que é esse espaço aqui. Outro caramachão aqui. Tendo aqui uma mesa de sinuca, né? Essa casa é vendida com todo mobiliado. Com todo mobiliado, toda mobiliada. Com todos os móveis. Do jeito que você está vendo aqui, ela é vendida. Tem aqui os sofás, né? Vamos ver aqui também, essa parte aqui. Olha que legal. Esse espaço aqui com o pássaro, né? A bica aqui. Outro brinquedo pras crianças, né? Tudo isso aqui, ela vem acompanhando essa casa. Outro espaço aqui pra pessoa sentar, né? Olha que momento gostoso, que bom aqui. E toda essa parte aqui de trás da churrasqueira, momento de lazer, que você tem família, né? Espaço pra xadrez, mesas, né? Que você tem aqui, mesa grande de jantar, junto com a churrasqueira ali, né? Aqui você tem mais outro caramachão. São três aqui que nós estamos vendo, né? Dentro desse outro espaço aqui atrás, aqui a churrasqueira, né? E aqui mais outro aqui que você pode perceber daqui da casa. Além desse espaço aqui, ainda tem um pula-pula pras crianças. Que casa dos sonhos que você está vendo aqui, que você pode adquirir pra sua família, para você. Esse patrimônio. Olha aqui as plantas, as árvores, mais esse pula-pula aí, esse momento. Olha aqui a visão geral dessa casa do lado externo. Pra você dar uma olhada, pra vocês verem aqui. Depois nós vamos já ver como é lá dentro. Olha aqui. Que coisa mais linda. A parte de lustres, né? Toda a parte de decoração, ela já vem desse jeito, da vendida, do jeito que vocês estão vendo aqui. Com tudo que tem dentro. Tudo, 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 tudo que você está vendo aqui. Casa maravilhosa ainda, pra você receber seus amigos, seus familiares. Pra você curtir Guaramiranga, o friozinho da serra, como você estivesse na Europa. E aí E aí Obrigado.